Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Entre as prioridades de Allan Kardec estava a elaboração de planos para a organização do movimento espírita, nesse sentido Allan Kardec deixou vários escritos sobre o tema, por exemplo, em O Livro dos Médiuns, na obra Viagem Espírita em 1862 e na Revista Espírita, sobretudo nos artigos Organização do Espiritismo, publicado em dezembro de 1861 e Constituição Transitória do Espiritismo, publicado em dezembro de 1868. Recomendamos aos interessados que estudem os textos de Allan Kardec sobre a organização do movimento espírita. E a propósito, a Confederação Espiritista Argentina, no V Congresso Espírita Sul-Americano, realizado na Bolívia em março de 2019, lançou este livro, que contém a tradução para o espanhol do texto Constituição Transitória do Espiritismo e de vários outros escritos de Allan Kardec relacionados com este texto. Este livro encontra-se disponível para download gratuito no portal da Confederação Espiritista Argentina. Há muitos temas importantes para reflexão nos textos de Allan Kardec sobre a organização do movimento espírita. Não vamos estendermos muito e, para isso, nos concentraremos em alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, Allan Kardec ressalta a grande importância dos grupos e sociedades ou centros espíritas na organização do movimento espírita. Allan Kardec observa que a organização do movimento espírita depende do ponto de partida. E qual é o ponto de partida? O grupo e a sociedade ou centro espírita? São o alicerce do edifício do movimento espírita, a base. E Allan Kardec também ressalta a necessidade de diretriz para o movimento espírita. A fim de que o movimento espírita não se desvie. E qual deve ser a diretriz para o movimento espírita? A diretriz para o movimento espírita deve ser as obras de Allan Kardec. As obras de Allan Kardec. E por que as obras de Allan Kardec devem ser a diretriz para o movimento espírita? Porque as obras de Allan Kardec foram elaboradas mediante elevada assistência espiritual e critérios seguros. E quais foram os critérios utilizados na elaboração das obras de Allan Kardec? Os critérios da lógica e do controle universal do ensino dos espíritos. Outra questão que Allan Kardec destaca na organização do movimento espírita é a necessidade de rigorosa prestação de contas dos recursos que devem ser destinados à doutrina espírita. E uma fiscalização do uso desses recursos que jamais devem ser utilizados para atender a benefícios pessoais. Allan Kardec também menciona muito claramente a sua vontade de fundar em sua propriedade na avenida de Seguir uma residência para idosos necessitados. Constatamos, portanto, que o movimento espírita também, segundo Allan Kardec, deve ocupar-se da ajuda às pessoas necessitadas, do que chamamos recentemente das tarefas de assistência e promoção social. E outro ponto fundamental na organização do movimento espírita que Allan Kardec ressalta é que o movimento espírita deve ser dirigido não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas, por um colegiado, que ele denomina comissão central. E por que o movimento espírita deve ser dirigido por um colegiado? Para evitar o abuso de autoridade e a predominância de opiniões pessoais. Mas não apenas isso, Allan Kardec recomenda que os atos da administração desse colegiado que deve dirigir o movimento espírita sejam controlados por uma assembleia formada por lideranças do movimento espírita. Há uma questão muito interessante para a nossa reflexão com relação a essa comissão central. É que Allan Kardec, apesar de seu exemplo claríssimo de abnegação, de desinteresse, ou seja, Allan Kardec jamais se beneficiou financeiramente das atividades doutrinárias que realizava, apesar disso, apesar disso, apesar disso, apesar de seu exemplo de abnegação, desinteresse, Allan Kardec recomendou que ele não, mas os demais membros da comissão central, desse colegiado que se formaria para dirigir o movimento espírita, fossem remunerados, fossem remunerados, fossem remunerados. Então, como podemos compreender isso? Se ele mesmo dava exemplo de abnegação, de desinteresse, como podemos compreender que o movimento espírita pudesse ser dirigido por pessoas remuneradas. Allan Kardec fez essa recomendação para que as pessoas pudessem dedicar-se às tarefas doutrinárias de maneira assídua e regular. É possível que, apesar do seu exemplo de desinteresse e abnegação, Allan Kardec, na sua época, considerava que aqueles que tomariam as rédeas do movimento nessa comissão central não seguiriam o seu exemplo. Então, para evitar a falta de continuidade das tarefas doutrinárias, ele acabou recomendando a remuneração dos membros dessa comissão. Mas ele deixou claro, realmente claro, que uma vez formada, ele faria parte dessa comissão como um membro mais e que ele não receberia nada, absolutamente nada, nem ajuda financeira para realizar viagens doutrinárias. Pelo contrário, ele ia contribuir financeiramente com os gastos dessa estrutura do movimento espírita. depois, ao longo do estudo que vamos realizar nesses vídeos, conforme já fizemos no livro legal de Allan Kardec, vamos analisar as consequências da remuneração para a realização de tarefas doutrinárias. Mas, por enquanto, ficamos com essas reflexões iniciais. E outro ponto que Allan Kardec destaca é que essa organização proposta para o movimento espírita não deveria ser imposta nem para os espíritas de determinado país, no caso a França, nem para os espíritas de outros países. E por quê? Porque no Espiritismo não deve haver imposição e não deve haver hierarquia. O tema é amplo, é profundo. Fizemos um breve resumo e o nosso intuito não é esgotar esse tema, mas estimular o estudo e a reflexão sobre as recomendações realizadas por Allan Kardec para a organização do movimento espírita. Além disso, que possamos refletir também sobre a organização atual do movimento espírita. como podemos contribuir para reforçar os pontos positivos dessa organização e como podemos contribuir para melhorar aqueles pontos que necessitam ser aperfeiçoados. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, os comentários, as perguntas que nos têm sido dirigidas, a divulgação em sites, blogs, perfis, páginas de Facebook, por WhatsApp, por e-mail. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz e as outras rádios espíritas que estão transmitindo os nossos estudos e desejamos a todos vocês de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. Olá a todos! É uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Allan Kardec trabalhava muitíssimo. Ele se dedicou totalmente para que nos deixasse o legado dos ensinamentos, de suas obras e de seu exemplo. E como o domicílio dele na Vila Seguir estava localizado a uma distância considerável para os meios de transporte da época, Allan Kardec estabeleceu um pequeno alojamento junto à sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na passagem Saint-Anne. E nesse pequeno alojamento Allan Kardec trabalhava desde bem cedo até tarde da noite e muitas vezes durante a noite e a madrugada sem sequer poder descansar. No dia primeiro de abril de 1869 venceria o prazo do contrato de aluguel do imóvel da passagem Saint-Anne. Então, Allan Kardec decidiu estabelecer-se totalmente na Vila Seguir, onde ele pretendia concentrar-se ainda mais em seus estudos doutrinários. a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas bem corrigida na Rue de Lille, número 7. E na véspera do vencimento do contrato de aluguel, ou seja, no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec estava na passagem Saint-Anne organizando seus livros, seus papéis para a mudança. E pela manhã, um funcionário de uma livraria veio até ele para adquirir um exemplar da Revista Espírita. Allan Kardec pegou o exemplar, foi até o funcionário e quando estava por entregar-lhe esse exemplar, Allan Kardec subitamente caiu sem sentido, sem sequer proferir uma só palavra. O funcionário tentou ajudar Allan Kardec, a empregada também tentou socorrê-lo. O zelador foi até lá para ajudar. Alexandre de Lana que vivia muito perto e era um fiel, um grande amigo de Allan Kardec foi até lá correndo, magnetizou Allan Kardec. Mas naquele 31 de março de 1869, Allan Kardec com 65 anos com 65 anos de idade incompletos partiu da vida física. Alexandre de Lana prestou todo o apoio que podia à viúva de Allan Kardec, Amélie Boudet, naqueles primeiros instantes tão difíceis depois da partida de Allan Kardec. Allan Kardec morreu como viveu, trabalhando pela doutrina espírita. Em suas mãos, naquele derradeiro momento, ele tinha a revista espírita. esse jornal no qual ele deixou registrados suas lutas, suas dificuldades, suas conquistas, suas vitórias, seus ensinamentos e, especialmente, a sua imortalidade. No dia 2 de abril, foi realizado o enterro que foi acompanhado por aproximadamente 1.200 pessoas. Allan Kardec partiu da vida física, mas nos perguntamos será que ele nos deixou? E diríamos não. Allan Kardec não nos deixou. Allan Kardec permanece conosco, continua nos amparando, continua nos inspirando, nos ajudando, especialmente na realização das tarefas espíritas. Continua sendo o pai espiritual de todos nós. mas também nos perguntamos será que nós estamos realmente próximos de Allan Kardec ou será que estamos distantes dele? E como podemos estar com Allan Kardec? como podemos sentir mais a sua ajuda, o seu amparo, a sua inspiração, que nos ajudam sobremaneira na realização das tarefas espíritas e, sobretudo, no nosso progresso intelectual imoral. Podemos estar mais próximos de Allan Kardec estudando as suas obras, estudando e pesquisando sobre as informações fidedignas acerca do seu exemplo. e podemos estar ainda mais próximos, esforçando-nos de maneira decidida a seguir o seu exemplo e a praticar os ensinamentos do seu exemplo e de suas obras. Allan Kardec nos deixou um legado preciosíssimo que vai muito mais além de um patrimônio material, que ele também deixou para o movimento espírita. É um legado dos ensinamentos de seu exemplo e de suas obras, que possamos nós, ao partir da vida física, termos a consciência tranquila de haver utilizado esse legado para o nosso progresso espiritual e o progresso espiritual dos demais e que possamos nós transmitir fielmente esse legado às gerações futuras. Allan Kardec partiu, mas não nos deixou e que possamos nós estar cada vez mais próximos do nosso querido mestre Leonis. nossa infinita gratidão a Allan Kardec nosso agradecimento a todos aqueles que têm participado deste estudo, divulgado estes vídeos, especialmente a Rádio Portal da Luz, Jorge Hessem, o site Autores Espíritas Clássicos, Bruno Tavares, Nuno Emanuel e tantos outros companheiros de vários, vários países que estão unidos conosco neste trabalho em defesa do legado de Allan Kardec e assim queridos amigos concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre o livro O Legado de Allan Kardec e convidamos a todos vocês que estejam conosco no estudo e na reflexão da segunda parte do livro O Legado de Allan Kardec Muita paz muita saúde e muita felicidade a todos de coração Olá a todos é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec e hoje vamos dar início ao estudo e a reflexão sobre a segunda parte do livro O Legado de Allan Kardec Sob o impacto da partida de Allan Kardec para a vida espiritual foi necessário tomar as primeiras providências a fim de que se realizasse a sucessão patrimonial de Allan Kardec Na pesquisa que eu fiz em Paris pessoalmente nos arquivos nacionais da França tive a felicidade de ter em minhas mãos o original do testamento escrito pelo próprio Allan Kardec de seu próprio punho da tábua de 24 de abril de 1846 a imagem do testamento de Allan Kardec bem como a sua tradução estão reproduzidas no livro O Legado de Allan Kardec Até então esse documento estava inédito E o que Allan Kardec estipula em seu testamento? No testamento de Allan Kardec está clara a vontade dele de que Amélie Boudet sua esposa fosse a herdeira de todos os seus bens móveis e imóveis presentes e futuros No entanto para que se pudesse realizar a sucessão patrimonial de Allan Kardec era necessário solucionar a questão do nome civil de Allan Kardec Por quê? Porque o nome de Allan Kardec estava escrito de maneira diferente no atestado de óbito e no testamento Então também na pesquisa que eu fiz pessoalmente em Paris nos arquivos nacionais da França encontrei um documento chamado Ata de Notoreidade que é uma declaração perante dois notários e foi feita em 22 de abril de 1869 A imagem da Ata de Notoreidade e a sua tradução encontram-se no livro Legal de Allan Kardec Até a publicação deste documento no livro Legal de Allan Kardec este documento estava inédito E o que revela essa Ata de Notoreidade Ata de Notoreidade de 22 de abril de 1869 esclarece que o verdadeiro nome de Allan Kardec A ordem e a maneira como seu nome deve ser escrito são Denizar Hipólite Léon Rivai Denizar com S e D no final Hipólite com dois P's e o Y na sílaba Li Léon Rivai Também na pesquisa que eu fiz pessoalmente em Paris nos arquivos nacionais da França encontrei o original da sentença judicial de 1º de maio de 1869 que reconhece a Ata de Notoreidade de 22 de abril de 1869 e que portanto decide que os verdadeiros prenomes do senhor Rivai falecido a ordem e a maneira como devem ser escritos são Denizar com S e D no final Hipólite Léon A primeira página bem como a página que se refere à questão do nome civil de Allan Kardec dessa sentença judicial de 1º de maio de 1869 encontram-se reproduzidas no livro legal de Allan Kardec até então esse documento também era inédito e aqui conclusão chegamos de tudo isso desses documentos porque esses documentos que tem valor jurídico força jurídica nos revelam revelam que o poder judiciário francês reconheceu que o nome civil de Allan Kardec é Denizar Hipólite Léon Rivai e assim solucionada a questão do nome civil de Allan Kardec foi expedida a ordem judicial para que Amélie Boudet pudesse tomar posse do patrimônio material legado por Allan Kardec há muitos estudos muitas reflexões pesquisas sobre a questão do nome civil de Allan Kardec e deixamos claro que temos o maior respeito por todo esse trabalho de estudo de reflexão e pesquisa relacionado com o tema o que nós estamos fazendo é apresentar esses documentos jurídicos que até então estavam inéditos e que esclarecem que do ponto de vista jurídico o nome de Allan Kardec Kardec é Denizard Hipólite Léon Rivai escrito desta maneira podemos encontrar registros históricos de pessoas que chamavam Allan Kardec de outra maneira ele mesmo Allan Kardec pode ter assinado seus textos de maneira diferente diferente ao que reconheceu o poder judiciário francês no entanto do ponto de vista jurídico o que nós temos temos uma sentença judicial que esclarece qual é o nome civil de Allan Kardec então do ponto de vista jurídico está realmente claro que o nome de Allan Kardec é este escrito desta maneira Denizar Hipólite Léon Rivai agradecemos imensamente a atenção de vocês o carinho a divulgação deste material de todos os vídeos estejam à vontade para divulgar companheiros de vários países do Japão do Panamá da Argentina da Colômbia e também do Brasil eu peço perdão por não poder mencionar todos aqueles que estão estudando conosco refletindo e divulgando este material mas de qualquer modo manifesto a minha mais profunda gratidão a todos agradeço a Rádio Portal da Luz que está transmitindo o áudio dos nossos estudos outros canais de Youtube blogs páginas e perfis de Facebook pessoas que estão encaminhando por Whatsapp por e-mail estejam à vontade e desejo a todos de coração muita paz muita saúde e muita felicidade Olá a todos é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec O que aconteceu com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pouco depois do falecimento de Allan Kardec Recordemos que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada em 1858 por Allan Kardec e desde a sua fundação a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi presidida por Allan Kardec e Allan Kardec faleceu justamente durante o processo de mudança de sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que deixaria de funcionar na passagem Saint-Anne e passaria a estar localizada na sede da Livraria Espírita na Rue de Lille em Paris então em 9 de abril de 1869 uma semana depois do enterro de Allan Kardec a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas realizou a sessão inaugural da sede na Rue de Lille e nessa ocasião a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas elegeu os sete membros da nova comissão diretiva para o período 1869 e 1870 e entre estes sete membros estava o senhor Malet que passou a ocupar a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Apesar de que passou a ocupar o cargo que havia sido de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Malet não se considerava nem poderia ser considerado propriamente como o sucessor de Allan Kardec de fato Malet havia ingressado havia poucas semanas como membro associado livre na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele tinha posições divergentes as de Allan Kardec e pouco mais de três meses depois de ter assumido a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Malet renunciou por outro lado Amélie Boudet a viúva de Allan Kardec a herdeira de Allan Kardec a proprietária dos livros de Allan Kardec e da Revista Espírita até o início de julho de 1869 decidiu administrar pessoalmente o legado de Allan Kardec e nesse sentido Amélie Boudet se comprometeu a fazer doações dos excedentes dos ganhos provenientes das vendas das obras de Allan Kardec a caixa geral do espiritismo Amélie Boudet também decidiu que se ocuparia ela mesma das reimpressões das obras de Allan Kardec nesse período e para que fossem publicados na revista espírita os artigos deveriam contar com a aprovação de Amélie Boudet além disso Amélie Boudet dirigiu a comissão encarregada do monumento em homenagem a Allan Kardec que foi inaugurado no cemitério do Pérgula Chesa em 31 de março de 1870 no primeiro aniversário do falecimento de Allan Kardec então vemos que nos três primeiros meses até o início de julho de 1869 Amélie Boudet a viúva de Allan Kardec ainda sob o impacto da partida de seu adorado esposo enfrentando muitas dificuldades também os preconceitos da época inclusive pelo fato de ela ser mulher ela que estava com 74 anos de idade incompletos assumiu a responsabilidade sobre o legado de Allan Kardec mas a história não termina aqui conforme estudamos no livro legado de Allan Kardec e conforme vamos ver nesta série de vídeos a situação de Amélie Boudet com relação ao legado de Allan Kardec modificou-se radicalmente e é necessário estudar o que ocorreu com ela para que possamos compreender melhor o passado esclarecer situações do presente extrair lições que nos ajudem em nosso progresso espiritual e que o nosso progresso espiritual possa contribuir para o progresso espiritual do meio no qual atuamos especialmente do movimento espírita então convidamos a todos vocês que permaneçam estudando conosco nesta série de vídeos e aqueles que desejarem também poderão estudar o livro legado de Allan Kardec para que possamos refletir sobre o passado sobre o presente especialmente sobre nós mesmos e que nos sintamos cada vez mais estimulados a estudar a colocar em prática e a divulgar os ensinamentos das obras de Allan Kardec agradeço imensamente a atenção de vocês o carinho a amizade fraterna a divulgação destes vídeos estejam à vontade para divulgá-los agradecemos a todas as pessoas que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos a rádio Portal da Luz por exemplo Vladimir Alexei Jorge Hessem Bruno Tavares o site Autores Espíritas Clássicos companheiros de Ideal Espírita da Argentina do Japão da Espanha da França da Colômbia do Uruguai do Panamá da Bolívia do Chile do Paraguai do Equador e de tantos outros países peço perdão por não conseguir mencionar todos mas tenho certeza que vocês todos estão no meu coração e desejo a todos vocês muita paz muita saúde e muita felicidade Tchau, tchau